Lotação da UPA de Divinópolis, principalmente de leitos para crianças. Já são quase 20 crianças que aguardam vaga para transferência em hospitais. Isso, claro, fora os adultos. Nós preparamos uma reportagem especial sobre essa situação. Luana está há três dias com a filha internada na UPA de Divinópolis. A menina, diagnosticada com dengue e bronquiolite, chegou a passar a noite em observação no corredor, porque não havia leito disponível. A gente vê que não está dando conta da demanda. Aí fica complicado. Às vezes a gente precisa da enfermeira mais rápido, não consegue vir atender. Aí a gente fica naquele sufoco. A gente, como mãe, a gente sente, né? A outra coisa que eu acho super extrema, risco, porque a criança no meio de vários pacientes é complicado demais. O setor de pediatria da UPA de Divinópolis está super lotado. O número de atendimentos aumentou muito nas últimas semanas. Para se ter uma ideia, a média passou de 60 para mais de 100 crianças por dia. É uma situação que preocupa, porque hoje nós somos a única porta de atendimento SUS para a pediatria. Então, mesmo quem tem plano de saúde está vindo buscar o atendimento aqui, e nós estamos fazendo aí a média de 100 atendimentos pediátricos por dia, né? Além da quantidade de crianças que está ficando internada, guardando vaga hospitalar. Rosimeire conta que chegou ainda de madrugada com a neta, de 3 anos, que está com febre. E depois de horas de espera, resolveu voltar para casa sem conseguir atendimento. Fica toda a vida, você fica hora e hora aqui, ó. Da penúltima vez que eu estive aqui com ela, eu fiquei aqui de 9 da noite até 11 horas da manhã no outro dia. E hoje nem conseguiu atendimento? E hoje não. Mas passou a noite, foi ficando, não, vão esperar, vai chamar, vai chamar. Igual eu estou agora, mas agora já, igual mesmo, chega o turno da noite, eu estou ali ainda. Com mais pessoas buscando atendimento, o tempo de espera tem sido grande. Além disso, falta espaço para tanta gente. Na pediatria são apenas 6 leitos, número longe de ser o suficiente. A gente improvisa os locais, né? Essas crianças ficam acomodadas em macas, junto das mães, às vezes nos corredores. A gente tenta acomodar da forma mais confortável possível, né? Mas a gente sabe que não é a forma adequada. A gente assiste da melhor forma com que a gente tem essa mãe com essa criança. A direção da unidade divulgou um alerta sobre a situação, afirmando que há várias crianças aguardando exames e medicação. Os cerca de 300 profissionais da UPA trabalham sobrecarregados. Para piorar, além do aumento na procura por atendimentos na UPA, faltam leitos hospitalares para a transferência dos pacientes que precisam. Atualmente, são cerca de 50 pessoas aqui aguardando vaga, incluindo quase 20 crianças. Esta é a segunda vez, apenas neste mês, que a UPA de Divinópolis alerta sobre a superlotação, principalmente na pediatria. Duas semanas atrás, o setor já estava sem leitos disponíveis, com 14 crianças aguardando transferência para algum hospital. A gente vive um momento com superlotação também dos hospitais. Isso acaba sendo um empecilho para a transferência desses pacientes, que acabam tendo um contexto de internação mais prolongada na UPA. A direção da UPA afirma que o aumento no número de atendimentos é comum nesta época do ano, principalmente devido às doenças respiratórias. Mas, desta vez, o fluxo cresceu acima do esperado. Uma sazonalidade, o início do outono e inverno, a gente já espera até meados de setembro esse aumento, não só na pediatria, mas também com relação a adultos, idosos, institucionalizados, pessoas que já têm problema respiratório e também acabam agravando. Então, de agora até setembro, a gente fica com uma superlotação em geral. Com macas espalhadas pelos corredores, enquanto pacientes esperam por vaga em algum hospital, os responsáveis pela UPA e a prefeitura tentam encontrar uma solução. Fernanda sofre ao ver a situação do filho Theo, de um ano e dois meses, que desde o fim de semana, aguarda para ser transferido. Fica bem difícil, a gente fica sem saber o que a gente espera, vai mandar para outra cidade, já tem a dificuldade de a gente poder ir para outro lugar, porque eu tenho outra criança pequena, é bem complicado. A gestão municipal, junto aí da prefeitura, do prefeito, da vice-prefeita, eles não medem esforços para poder entrar em contato com o Estado, com o regulador, para a gente ver se consegue dar vazão nessas pessoas que estão aqui, porque a gente sabe que às vezes o paciente que está muito grave, ele precisa de uma transferência quase que imediata. Aí é a questão, dá um jeito de entrar em contato com o regulador e tal, para dar vazão, pode acontecer de conseguir em um caso ou outro. Só que enquanto a gente ficar tapando o sol com a peneira e enxugando o gelo, resolver um caso ou outro caso, porque procurou político A, político B, alguém que tem uma influência, e eu não sei como, mas não adianta falar, ah, vão falar, mas a fila não é o município que organiza, não é o município que é o responsável, ah, depende, mentira. A gente sabe que quantas e quantas vezes que de alguma forma alguém influencia. E outra, a mãe falou, não só no caso da mãe, mas aí o paciente está aqui, primeiro a gente tem que deixar claro, essas pessoas, a maioria que estão aqui aguardando vaga, upa para quê? Para urgência e emergência. Essas pessoas deveriam estar em um hospital, depois de serem atendidas aqui, encaminhadas para o hospital. Não tem vaga! Aí o que a upa faz? Quando a upa coloca a pessoa, às vezes, diríamos que, manda ir para casa? Olha, não tem como, pode acontecer coisa pior. Recentemente aconteceu um caso da Tatiel, inclusive um grande abraço a toda a família da Tatiel, que é uma influencer aqui de Divinópolis, né, que infelizmente perdeu a vida, depois de ir algumas vezes à upa, recebeu um atendimento, mas fala, volta para casa, volta para casa. Inclusive estão apurando as causas da morte, né, se os procedimentos foram corretos, porque situações assim, infelizmente, de mandar pessoas voltar para casa, é todo dia, é toda hora, porque não tem para onde ir. E aí eu vou voltar a repetir, não adianta ficar tapando o sol com a peneira, resolvendo um problema e outro, enquanto nós temos um elefante branco que não atende a região, que é o hospital regional, que estão prometendo, 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 prometendo há anos, que já tem recurso, que já tem projeto, não é de hoje. E ficam todo mundo, ah, que legal, vamos resolver, ó, procura fulano de tal, ah, procura o deputado, que o deputado te arruma uma vaga. Procura o senador, que o senador arruma uma vaga. Nós temos que pensar num todo. Eu queria ver se filho de político vai ser cuidado na UPA, vai ser atendido na UPA. Se algum filho desses aí que estão aqui em Divinópolis hoje, daqueles que vieram aqui, que ganharam seus votos, se vocês têm coragem de levar o seu filho para a UPA, leva, leva para você ver. Não vai, não vai, não vai. Muitos gostam de ir lá para frente, às vezes fazer um vídeo ou outro. Enquanto isso, né, e por que que acontece essa superlotação? Bom, um dos motivos é a falta de vagas nos hospitais. E por que que as pessoas procuram tanto a UPA? Porque também na saúde básica falta. No posto de saúde falta. Porque se a população recebe o devido tratamento, se tem a devida cobertura, as pessoas não ficam tão doentes. Ou pelo menos antes de piorar, elas podem procurar e ter o atendimento no seu bairro. Só que muitas vezes não acontece. Aí, se a bomba estoura, vai para onde? Tem que correr para a UPA, né? Aí vem aquela coisa toda.